O esportista Dono acontece já há vários anos, ele é organizado aqui pela Secretaria de Esporte e Lazer, que é uma lei municipal também, que a Prefeitura cumpre essa lei municipal, e ele é feito em quatro categorias, a categoria atleta, a categoria para-atleta, a categoria técnico e a categoria dirigente desportivo. Este ano acontece a eleição, no dia 13 de abril, às 15 horas, no auditório da Prefeitura, pela comissão especial, que foi nomeada pelo senhor prefeito municipal, que foi indicado pelas entidades, entidades esportivas, são entidades ligadas ao esporte, e estará então um representante de cada entidade, elegendo nessas quatro categorias. E também, professor, essas categorias foram selecionadas ao longo do ano, ou os atletas que se destacaram? Eles foram indicados pelas entidades que têm, no mínimo, modalidade esportiva em competição, e é referente ao resultado do ano de 2011. E esses atletas estarão presentes para receber as suas premiações, onde que vários nomes foram indicados? Isso, a gente está convidando os atletas, para eles participarem da eleição, e os atletas que foram eleitos, eles estarão presentes também para receber o prêmio. O prêmio será entregue no dia 1º de maio. E também as pessoas podem participar dessa premiação? Pode participar, é uma eleição aberta, não tem problema nenhum, a comissão especial se reúne, é voto aberto, e lá então vai ser eleito, nas quatro categorias, a primeira eleição, que é a eleição do esportista homenageado. Após essa eleição, dentre os quatro eleitos em cada categoria, vai ser eleito um que será o esportista do ano. O que é o que é o que é o que é?